E aí, Gerson? E aí, velho. Tu óbvio? Eu só botei o meu carro! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Se quer que me pare num lugar desse aqui... Só fita é outro, tá ligado? Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Entende aí? Qual é o futuro que a gente quer? O que que a gente vai querer daqui pra frente? A vida vê e não vê nada A não ser uma estrela Longe e meio ofuscada A câmera clara não já dói sumiu. Você tem certeza? Tá bom com o Gerson? É o seguinte, Mororuxa. Chegou a vau aí, você vai morrer. É isso mesmo! Você vai ter que pagar essa fita. Você vai ter que dar seus pulos, tá ligado? O bagulho tá no seu sangue. De um pó, dá uns tiros. Você tá oferecendo droga na frente da escola? Ô, tá ruim! Rola a cabeça, vagabundo! Você vai ter que pagar esse dinheiro Que aquele merda do seu pai ficou devendo pra nós. Não quero mais ver você andando Porque ele tá no Gerson, hein? Já finalizei! Tá ligando-se pra quem? Pega a criança. E aí, menino? É isso mesmo que você quer, né? Você vai ser o que você quiser, filho. Eu confio em você. Tchau! 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 Tchau!